Agora eu já fudei o cabelo, vai. Vacina. Dudu, vacina. Bem-vindos ao Moist News. Tão relevante quanto o Cook Slams. Bom, como vocês devem estar percebendo, a gente está com um estúdio novo e um apresentador convidado hoje. O Matias foi pro Peru pegar onda e a gente chamou o Dudu Stríger, meu antigo parceiro na Hardcore e um dos caras que mais entende de produção editorial de surf no Brasil. Pô, bem-vindo, Dudu. Pô, valeu, Steve. Cara, é uma honra estar aqui na mesa. Sempre estive do outro lado da bancada acompanhando todo o trabalho de vocês na Moist News. Está irado, parabéns. E agora eu estou aqui desse lado, é responsa. Vamos lá, vou dar de tudo aí para poder representar aí o Matias. Ele está pegando umas ondas boas, né? Pô, para o cara que lavou a louça é para nós no Hawaii. É isso aí, Matias. Porra, volta no hip. Quero ver. Lapida esse backside aí no Peru. Demorou. Vamos às notícias da semana então. Daqui a três dias começa o evento do Rancho, na piscina do Kelly e geral já está em Limor treinando para o evento, né, Matias? Pô, total. A galera ali, porra, eu vi vários atletas aí soltando vários clipes dos treinos ao longo da semana e o nível dos brasileiros é nítido. Os caras estão quebrando. Exatamente, cara. O único gringo que me surpreendeu, fez alguma coisa diferente, a altura dos brasileiros, foi o Mike February, mano. Quem diria, hein? Talvez o cara mais fraco do tour aqui. A gente sempre critica o cara, mas ele mandou um slide bem louco, Alícia, viu? Porra, eu vi, cara. Mas quem está quebrando mesmo, na minha opinião, é o Filipinha. Ele mandou três aéreos que, cara, é automático, uma facilidade, como se eu escovasse os dentes, assim, cara. É muito fácil como o cara manda esses aéreos, assim. Eu acho que ele e o Medina são favoritos, né? Eu concordo, concordo. Acho que o Ítalo e o Iago podem surpreender também. Na real, esse evento vai ser interessante, cara, para ver como é que os juízes vão dar os scores, né? Porque com uma onda tão igual, tão homogênea, né? É difícil julgar um surf que invariavelmente vai ser repetitivo, né, cara? Total, cara. Acho que esse é o desafio, principalmente para os juízes também, porque uma onda longa, extensa e igual, você tem que usar uma diversidade de manobras, ter uma linha de surf também diferente para você poder se destacar dos demais, né? E o outdoor que o 7-Bit Griffith fez lá em Limor, mano? Puta, os caras não perdoam, velho. Puta que, mano. Bom, para quem não viu, eles colocaram um outdoor bem na entrada da cidade, no caminho para o rancho, com uma foto de uma executiva da WSL, a Beth Griffith, né, mano, que está prendendo a surfar, com uma prancha com as quilas viradas para trás. Embaixo dizia, você não precisa surfar para gostar do Beat Grid. Cara, eu fiquei imaginando a cúpula da WSL chegando ali e vendo aquilo in person, né, ao vivo, vendo aquilo ao vivo. Fiquei imaginando a cara dos caras ali. Pô, mas nem todo mundo achou graça dessa piada e desse outdoor da marca, né? O Kelly sai em defesa da Beth, da WSL, chamando o outdoor de um golpe baixo e que demonstra falta de caráter da própria marca. Isso aí. Meteu o pau no Beat Grid. E eu vi isso, mas achei maneira a postura do Kelly, porque afinal é bem fácil rotular uma tiazinha que não sufre de prega, né? Então, assim, foi um golpe meio baixo. Eu vi uma galera criticando e tal. Aliás, tem várias mídias por aí, né, que, me desculpa, mas não tem muito critério de crítica, porque quando o Kelly faz merda, os caras não falam nada e fizeram um baita ue com esse episódio aí. Eu achei que, com esse comentário aqui, eu achei que não foi tão ruim assim. É, que na real, como diz o Matias, né, eu sempre racho o bico quando ele fala, o Kelly, cara, tá velhinho, é ranzinza, né, cara? É mais uma pedrada que ele lança aí nas redes sociais. Sim, ele tá ranzinza mesmo, mas ele também não tem medo de expressar opinião e comprar uma briga, cara. Isso eu admiro no Kelly, cara. Eu acho melhor ver aquelas declarações melacueca que fica os caras, ah, I'm just having fun, I'm just having fun. Tipo, ele achou sacanagem e falou. Então, acho que pelo menos por isso eu admiro. Bom, e continuando aí no assunto de piscina de onda, caraca, Steve, você imaginaria que na época da Hardcore a gente ia falar tanto piscina de onda, cara. Naquela época, piscina de onda pra gente era tipo Wet n Wild, daqueles tiozão boiando naquelas marolinhas. Cara, enfim, tá confirmado aí pro dia 22, de setembro o Stab High, evento só de aéreo da revista Stab em Waco, Texas. Isso mesmo, cara. No último Moestinhos a gente reclamou que a Stab não tinha convidado nenhum brasileiro pra esse evento. Pois bem, dois dias depois do programa ia ao ar, a galera da Stab entrou em contato com a gente pedindo uma sugestão de surfistas brasileiros que não fossem WT pra participar do evento. Pô, que irado, e quem vocês indicaram? Bom, como a gente falou na última edição, a gente achava que o Ícaro Rodrigues era o cara que merecia essa vaga, então eu não sei se os caras vão acatar com a nossa sugestão, mas a gente fica na torcida aí pelo Ícaro ou por um outro Brazuca, né, cara? Bom, e esse evento aí vai ser bem diferente dos eventos da WSL, eles publicaram que as notas vão valer de 0 a 100, e quem comemorar no final, mandar aqueles famosos claims, perdem 15 pontos. E eu acho que o seu treinador vai o sugestão depois desse pequeno claim aqui, isso não é algo que você quer fazer aqui. Cara, esse evento promete ser bem interessante, eu tô mais empolgado pra esse campeonato do que pro campeonato do Rancho, né? Aliás, eu acho que aquele evento de demonstração que eles fizeram em maio, o Founders Cup, tirou um pouco dessa expectativa, né, do evento da piscina do Kelly, porque todo mundo já viu os caras surfando, e foi um pouco repetitivo, você não achou, Dudu? Cara, eu achei chato, assim, a minha opinião, dali, a sensação que eu tive, cara, a galera que gosta de F1 vai ficar meio puta comigo agora, mas, assim, F1 só é legal a saída, a largada e a chegada, e foi a mesma sensação, o decorrer da corrida de F1 é a mesma coisa que aquele evento de surf, é tudo igual, cara, então, na real, me dava sono. Bom, mudando um pouco de assunto, né, se não bastasse a Stab, a Pitquit e a Moist, né, meu? Pegando no pé a WSL, parece que agora eles compraram uma briga que pode ficar feia pra entidade, cara. Uma surfista californiana chamada Sabrina Brennan deu uma entrevista pra Stab que deixou a WSL de saia curta. Exatamente, cara, vamos explicar. A senhorita Brennan é comissária do Porto de San Mateo, na Califórnia, e a criadora do Comitê para a Igualdade das Mulheres no Surf. E ela representou a cidade de San Mateo e o interesse das surfistas mulheres junto à WSL, no que se refere ao evento de Ondas Grandes de Mavericks. E aí, depois de ter uma reunião com a CEO da WSL, Sophie Goldschmidt, junto com o Mike Parsons, que cuida das coisas de Ondas Grandes, e a Jessie Miller Dyer, que é comissária das minas da WSL, ela espanou a reunião toda na Stab, contou tudo o que aconteceu, e falou que a tia Sophie foi dura na negociação, cara. E quando a Sabrina exigiu a premiação igual aos homens, a tia Sophie foi taxativa. Ou vocês aceitam menos grana, ou simples, não participam do evento. É, e isso não tem jeito. De qualquer perspectiva que você olhar isso aí, vai pegar mal pra entidade pra caramba. Porque assim, publicamente, a WSL diz que valoriza a igualdade entre homens e mulheres, mas a portas fechadas, eles ameaçam cancelar os eventos se as minas não aceitarem menos grana, né cara? Foda. Total. E isso vindo de uma CEO mulher ainda por cima? Vai vendo, logo mais as minas vão se revoltar, cara. Total. Será esse o começo do rebel tour feminino? Ó, eu apoio. Mudando um pouco de tour, no WQS o Wesley Dantas venceu o Punch Team Classic na Espanha, domingo passado. Pode crer. Nesse mesmo evento o Alejo chegou nas semis, o Lucas Silveira nas quartas, e o Thiago Camarão nas oitavas. É isso aí. Com isso o ranking do WQS ficou assim. O Petrcinho Crisanto continua em segundo, praticamente garantido, por dar do CT 2019. Jadson tá em quinto, Alejo tá em sexto, e o Wesley subiu 36 posições com a vitória, meu. Agora tá em 29, velho. Total. Parabéns, Wesley. Quebrou, cara. É isso aí, mano. E no Moist Indica dessa semana... Vamos com uma dica do nosso convidado, né? O que você alega, Dudu? Pô, bacana, cara. Eu fiquei pensando nessa dica aí, e vou trazer um livro do Jack London, um jornalista americano de São Francisco, e ele escreveu diversas obras, né? O Lobo e o Mar também, mas uma obra que eu tenho de cabeceira, que eu leio sempre que eu sinto saudade do mar, é o Histórias do Havaí, cara. É um livro bem bacana. Você pensar que ele foi escrito em 1900, cara, 1900 e alguma coisa, e ele aprendeu a surfar só no fim da vida dele. Mas é demais, cara, porque ele descreve o Havaí naquela época, imagina, 120 anos atrás, com uma sensibilidade muito grande. Ele conta das ilhas, e se eu não me engano, cara, ele foi o primeiro jornalista a escrever sobre surf. É? Rolado, Dudu, cara. Eu sabia que tua dica ia ser boa. Jack London é foda, eu não sabia que ele era o primeiro, cara. O livro é demais, cara. E se eu não me engano, também ele foi de barco com a esposa dele, de São Francisco até Havaí, e foi contando toda essa aventura nesse livro. Então, eu indico Histórias do Havaí. Bom, galera, não esquece que o evento do Rancho é na próxima quinta-feira. Vão lá no Fantasy da Norte, se inscreve para concorrer a um premirado aí da Aerofish Surfboards. É isso mesmo. A liga é moist e a senha é multimídia líquida. Bom, André, pra você. Bom, e com isso chegamos ao final aí deste Moist News. Exatamente. Valeu, Dudu, pela participação. Pô, obrigado. É uma honra, cara. Felizão de estar aqui com vocês. Mandou um beijão. Já está convidado para a próxima. Simão Guiarra Matias perdeu emprego, cara. Imagina, imagina. Valeu. Obrigado. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Nossa, foi frio suave, hein, mano. Tias, fica no Peru, ó. Dançou. O cara subsidiu melhor ainda. A gente vai ver o comentário da galera, mano.